Pra você, o que é mais importante? Ter sucesso ou integridade? Hoje nós vamos ver a história de um personagem que é tão complexo que parece que ela é uma pessoa viva. Ela tem origem, motivação e desenvolvimento claro. Hoje nós vamos descobrir quem era a Yui Kimura antes de ser abduzida pela entidade. Para entender as suas motivações, precisamos entender a sua origem. A Yui sempre amou motocicletas desde jovem. Ela desde cedo participava de corridas da sua cidade natal, Hida. Hida, cidade pequena japonesa com menos de 30 mil habitantes. A Yui não só tinha paixão por corridas como ela era muito talentosa, tanto que até ganhou uma reputação de conseguir fazer o impossível com muito pouco. O problema é que o seu pai era muito tradicional e ele queria forçar a sua filha a participar de atividades mais femininas, mesmo sabendo que isso era contra a vontade de Yui. Porém, a sua avó proporcionou o apoio que ela precisava, dando a ela manuais de engenharia e revistas sobre motores e motocicletas. Ela era esperta e aprendeu rápido tudo o que podia sobre customização. Ela pegou a sua scooterzinha e tunou ela ao ponto de conseguir competir com os meninos mais velhos que possuíam máquinas de motocross. A Yui Kimura, com a faixa do seu avô no seu braço, era a motociclista a ser batida pelos garotos, que eles se juntavam com o objetivo de vencê-la. O problema é que nem juntos eles tinham sorte. Ela estava anos luz à frente da sua competição. Quando chegou a hora de se matricular no colégio, a Yui sentiu que precisava seguir a sua paixão. Ela juntou coragem e confessou seu desejo de virar um motociclista profissional para seu pai. Eles acabaram brigando feio. Seu pai sentiu que ela trouxe vergonha para a família e a expulsou de casa. O seu pai era um homem tradicional e queria que a sua filha fosse algo que ela não era. A balada, a Yui decidiu se mudar para uma cidade chamada Nagoya, apenas com a benção e um dinheiro que a sua avó lhe deu. O local onde ela buscou refúgio não era nada como ela imaginou. Ela trabalhou como garçonete para se manter e utilizou o resto do dinheiro que a sua avó lhe deu para comprar uma motocicleta e para entrar em competições ilegais onde ela acabou ganhando um montão de grana. Os rumores sobre o seu talento se espalharam mais rápido que fofocas sobre chifre alheio. Logo logo, ela já tinha vários seguidores utilizando a sua marca e capacetes. Junto com a sua gangue que estava lhe seguindo, havia um stalker. Quando a Yui notou que a faixa do seu avô tinha sumido da sua casa, ela foi na polícia e os policiais riram da sua cara e mandaram ela para casa, dizendo que talvez o stalker provavelmente era um cara legal e que ela deveria se casar com ele num futuro próximo. Uma certa noite, a Yui chegou em casa e encontrou o stalker no seu apartamento revirando suas coisas. Ele não percebeu que ela chegou e ela não sabia o que fazer, então ela apenas gritou para que ele fosse embora. O problema é que ele estava com uma faca e ele atacou ela. Ela prontamente desviou e ele se bateu na parede e derrubou a faca no chão. Sem hesitação nenhuma, ela se jogou contra ele até que os dois saíram rolando trocando golpes desesperados. A Yui nunca tinha tomado tanta pancada, mesmo contando com as suas quedas de moto. Com o seu corpo cheio de adrenalina, ela conseguiu superar o stalker. Ela pegou a faca e a segurou na garganta do bandido até a polícia chegar. Quando a polícia chegou, eles pegaram o criminoso e levaram a Yui para o hospital. Os seus exames revelaram que ela quebrou um braço e uma perna em vários lugares. Ela teve sorte que a gangue de mulheres que ela inspirou apareceram uma a uma e ajudaram ela a pagar as contas do hospital. Apesar da reabilitação ter sido difícil, a Yui nunca desistiu e, com o apoio da sua gangue, ela logo ficou pronta para voltar às corridas. As meninas fizeram uma nova faixa rosa para ela, com agradecimentos, assinaturas e mensagens de boa sorte. A Yui prometeu que iria ajudar outras mulheres com o dinheiro das suas vitórias e com a sua influência. Ela manteve a sua palavra e a sua gangue ficou conhecida como a Sakura Seven Gang, usando as faixas rosas Hashimakis como um símbolo de união e suporte às mulheres que precisam de ajuda de stalkers e abusadores. A marca Sakura Seven cresceu muito além dos seus sete membros iniciais e a assinatura da Yui virou um sinônimo de empoderamento feminino. Ela tinha uma legião de fãs, principalmente mulheres, que faziam filas para vê-la correr. Depois de ganhar sete corridas seguidas, ela finalmente atraiu a atenção de patrocinadores, não só ganhando o direito de participar na maior competição de motocicletas do Japão, como se tornando a mulher mais jovem a vencer esse prestigioso evento. Logo, seu valor de patrocínio triplicou. Tudo estava indo muito bem, bem até demais. Até que um dia, a Yui estava liderando a corrida ilegal chamada Tokyo Kick 3000, porém, do nada ela entrou numa névoa esquisita que apareceu do nada. Ela ficou confusa e perplexa com a visão da névoa sobrenatural, porém, não demorou muito para ela perceber que ela não estava mais em Tóquio. A história da Yui parece ter um fim abrupto, durante o seu auge. Isso pode parecer apenas um cliffhanger fajuto, mas não é. A sua história de superação deixa claro que ela era uma sobrevivente muito antes de ser capturada. Essa lore mostrou que o que a motivava era tão forte que ela superou barreiras como a tradição e o fato dela ser uma mulher no esporte masculino. Desde o momento que ela foi deserdada da sua família, ela teve que se virar sozinha em busca da sua paixão. Ela era uma mulher forte e independente. Depois do ataque do Stalker, a Yui virou uma sobrevivente a uma tentativa de homicídio e mesmo no seu momento mais difícil, ela venceu, pois isso é o que ela faz. Antes de ser capturada, ela era uma atleta de sucesso que inspirou principalmente mulheres. Ela é uma vencedora nata, determinada e cheia de compaixão pelas outras mulheres. Ela estava no seu auge e no caminho de se tornar uma das maiores campeãs que o esporte de corrida de motociclista já viu. Após ler sua história, nós ficamos torcendo para que a Yui continue vencendo dentro dos trials. Mas a história dela não acaba aí. A história dela é uma das melhores entre os sobreviventes e o seu tome chamado Crash and Burn deixa a sua lore melhor ainda. Crash and Burn se passa logo depois da chegada da Yui na Cidade Grande, logo antes dela ser atacada pelo Stalker. Tudo começa com a Yui dirigindo pela escuridão, escutando ungidos e desviando de uma grossa neblina. Tudo ao seu redor parece destruído. Prédios e pagodes estão em ruínas. Na pista tem uma motocicleta caída com um piloto tentando andar com a perna quebrada. A Yui pensa que ela não pode e ela não vai parar. O mais importante para ela nesse momento é a vitória. Porém, ela não tem mais tanta certeza disso. A sua cidade natal está destruída e na segunda volta ela novamente passa pelo motociclista caído. Dessa vez ele estava tentando fugir dos destroços em chamas. Nada parece fazer sentido. Um demônio grita no nevoeiro como se ele estivesse perseguindo ela, espreitando pela neblina, esperando para atacar. Ela manobra pelas pilhas de carne e sangue de motociclistas caído, queimando, enviando nuvens de fumaça na escuridão. Um motociclista, de repente, se encontra na frente dela e faz ela perder o controle e cair derrapando pela estrada. As suas entranhas estão à mostra. Ela está quebrada em todos os lugares. Ela não consegue se levantar. Similar ao motociclista que ela não ajudou, ela está agora quebrada, indefesa e encharcada de gasolina. A Yui acorda. Era tudo um sonho. A sua amiga Misato sugere que sonhar com neblina e escuridão pode apontar que ela se vê como uma impostura, talvez até um fracasso. A Yui concorda e absorve a interpretação da sua amiga. A Misato diz que a luz significa que ela vai superar um obstáculo que está impedindo ela. Sonhar com um acidente ou um beco sem saída pode significar a morte de algo que você quer, algo que você deseja muito. Queria que essa Misato interpretasse os meus sonhos onde eu sou um tigre vestido como um Lorde Inglês jogando truco. Enfim, a Yui suspira e não gosta muito do que está ouvindo. Ela quer saber por que o Oni estava perseguindo ela. Misato diz que o Oni pode significar que a Yui está lutando para manter a sua humanidade enquanto persegue os seus sonhos. Que ela pode estar dividida entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Misato dá a entender que existem coisas além da competição, além de vencer. Talvez a Yui esteja sendo gananciosa demais. Talvez esteja dominada por sua obsessão e ambição. A Yui questiona. Como é que eu seria ambiciosa? Eu estou sem dinheiro e você está pagando as cervejas. A Misato esclarece. Ganância não é só dinheiro, Yui. É sobre querer mais de qualquer coisa. Sejam corridas, troféus ou fama. Talvez a sua necessidade de provar a si mesmo esteja matando algo em você que não quer morrer. A Yui pede para que essa conversa estúpida acabe para que ela possa beber mais. A Yui não concorda com a Misato na última parte. Ela acha que o seu pesadelo não tem nada a ver com ego ou ganância. Mas sim com a ansiedade de não ter dinheiro para perseguir o seu sonho. Essa parte nos dá um insight sobre a mente da Yui. Sobre a sua infindável vontade de vencer. Durante o sonho, ela prefere deixar alguém sofrer e até morrer do que perder a corrida. Ela se sente fugindo de um demônio. Seria isso uma alusão a uma versão dela mesma? Ou ao que o seu pai queria que ela se tornasse? Talvez seja o seu passado. Talvez seja o seu pai. Como Misato diz, ela está tentando provar para todos que ela é a melhor. Ela só tem esse foco e talvez ela esteja se tornando uma pessoa pior por querer apenas uma coisa. Ser uma vencedora. Uma campeã de corrida. A Yui sabe que ganhar não é tudo. Mas ganhar paga o aluguel, mantimentos e cerveja para as próximas semanas. Isso se ela ganhar o Secret 4. Existe um porém. Ela precisa ser aceita para correr nesse circuito e o atual campeão não gosta dela. Shinji, que é o favorito da competição, encontrou uma forma de manter a Yui de fora das competições. Ele convenceu os organizadores que uma corredora feminina prejudicaria o Secret 4. Shinji é o tipo de competidor sujo que faria o que precisasse para vencer. Ele humilha e tenta manter vantagem psicológica. Além de ser um trapaceiro nato. A Yui conhece o jogo dele e sabe que um dia ele vai enfrentar ela. Mas por enquanto ele tem a vantagem. Ele é o campeão e ele diz que se ela correr, ele não corre. Os organizadores de alguma forma pensam que precisam dele para atrair dinheiro e aceitam as demandas. Então a Yui está fora da próxima corrida. Enquanto Shinji fala mal da Yui pelas costas, ela está enchendo o ouvido de Hiro com encorajamento. O que ela chama de palavras de luta. A sua avó dizia que isso são palavras com asas que enchem a mente e elevam o espírito. As palavras são mais que palavras, pois elas tendem a destruir ou empoderar. Podem transformar deuses em ratos e ratos em deuses. Shinji diz que vai fazer Hiro de exemplo, pois ele apoia a Yui. Hiro age durão, mas Yui sente o medo começando a dominar o corpo do seu amigo. Shinji ainda tenta tirar sarro da Yui falando do seu cabelo. Ele pisca para ela e pergunta se a Yui veio ver homens dirigir. Ela não responde merda com merda. Ela sabe que a melhor resposta é ignorar e desejar boa sorte ao seu amigo. Ela quer que Hiro vença e o encoraja antes da corrida. Mas ele não sabe se aproveitar das palavras de luta. Ele já quebrou. Hiro perdeu a batalha psicológica. Ele já perdeu a corrida antes mesmo dela começar. São quatro da manhã e a Yui está assistindo seu amigo assumir a liderança. Porém, Shinji e outros seguem logo atrás. Talvez o encorajamento dela ajudou. Numa curva, Hiro observa Shinji o alcançar e ficar lado a lado com ele. Shinji se inclina, se aproxima e toca o ombro de Hiro. Apenas um toque. Não forte o suficiente para derrubar ou machucar. O toque era só para distraí-lo. Ele queria entrar na sua mente e ele acabou conseguindo. Hiro o xinga e perde o controle da sua moto. Ele derrapa na pista e a sua moto fica destruída. O seu capacete está desintegrando ao ser arrastado pelo pavimento como uma lixa. Hiro precisa de ajuda, mas ninguém parou para ajudá-lo. Todos estão apenas tentando ganhar o prêmio da corrida. Hiro se levanta cambaleando pela estrada. Seu capacete está destruído e o seu rosto está desfigurado. Ele não possui mais uma boca e lábios. Sobraram apenas dentes à mostra. Um grito estridente envia um arrepio na sua espinha enquanto um carro desgovernado atinge o nosso herói. Agora, a Yui está dirigindo numa neblina com um demônio de olhos vermelhos a perseguindo. Ela derrapa e perde o controle, quebrando as pernas e sendo obrigada a se arrastar pela neblina. A esse ponto, parece uma visão ou falta de criatividade do roteirista. Ela sonhou e aconteceu, e agora sonhou de novo com a mesma situação. Eu imagino a face do cara que descreveu a mesma cena três vezes. Enfim, uma bota esmaga a mão da Yui e ela olha para o rosto. E a pessoa que está esmagando a sua mão é ela mesma. A Yui acorda no hospital, onde Hiro está internado. Então, tudo era um sonho. Ela está pior que o Edward Norton naquele filme, que a primeira regra é não falar sobre o nome do filme. Hiro está todo quebrado, coberto de bandagens e entubado. As autoridades não podem saber que eles estavam numa corrida ilegal, senão eles vão acabar presos. A Yui não sabe se Hiro consegue ouvir ela, mas ela tenta confortá-la. O médico falou que Hiro tem sorte de estar vivo, mas ele nunca mais vai andar. A Yui tenta falar isso para Hiro, mas ela não consegue. Ela só fecha os olhos e imagina o mundo onde ela caça aquele bastardo e o mata como um cachorro. Eu sei que eu brinquei com sonhos, mas até esse ponto, parece que os sonhos querem dizer alguma coisa para a Yui. No começo, ela não se colocou no lugar do motoqueiro caído, mas depois de ver o seu próprio amigo, ela começou a ter empatia e pensar que poderia ter sido ela o motocicrista caído na pista. Talvez, se ela estivesse na corrida com Hiro, ela pararia para ajudá-lo. Ou ao menos ela deveria fazer isso. E se fosse uma pessoa aleatória, será que ela iria parar? Misato diz para a Yui que os organizadores da Secret 4 querem ela participando da sua corrida. Aparentemente, um filantropo bilionário quer ver o que ela consegue fazer nessa corrida. Nada disso faz sentido para a Yui, mas ela sente um desejo muito forte de colocar a Shinji no seu lugar. Ela friamente coloca sua lente de competidora e se foca em vencer. Nada de vingança, nada de conversa fiada, só foca em vencer. Ela não quer apenas impressionar um bilionário excêntrico, ela também precisa pagar o aluguel e botar a comida na mesa. A Yui está andando numa montanha que lhe parece familiar, até que ela vê uma mulher parada na beira do precipício. Ela sabe que tem algo de errado. Quando a mulher se vira, ela percebe que está olhando para uma versão mais velha dela mesma. O cabelo é grisalho, os olhos são vermelhos e tem lágrimas escorrendo pela sua face. A versão mais velha dela olha para ela com um sentimento de nostalgia. Ela balança a cabeça e pula. A Yui, mais jovem, corre para a beirada e observa vários corpos abertos e quebrados sobre as rochas. Todos os corpos são ela mesma. Rapidamente, ela tem a visão de uma vida que ela não reconhece. Uma vida onde ela nunca saiu de rida para perseguir seu sonho. Ela virou uma professora, assim como seu pai. Ela fica confusa, cobre o seu rosto e grita até acordar na sua cama numa poça de suor. A sua leitora de sonhos favorita sorri para a Yui e pede para ela apostar na cobra no jogo do bicho. Não, brincadeira. Ela diz que talvez não era bem um sonho o que a Yui viu, mas sim uma visão de outro mundo onde ela tomou um caminho totalmente diferente. Num ela virou um brutamonte de olhos vermelhos, em outro ela foi uma covarde que não seguiu seus sonhos. A Yui não acredita nesse tipo de mágica ou voodoo. A Misato diz que não é mágica. É besteira quântica. Se é um sonho, talvez seja algo que você está se afastando. Algo que você deixou para trás. O que o precipício significa? A Yui lembra de um momento com a sua avó. Ela estava num centro recreativo com outros amiguinhos e primos. A Yui acabou perdendo a corrida de revezamento, porque a sua amiga parou para ver se outro competidor que tinha caído estava bem. A sua companheira de equipe ajudou o garoto a se levantar, enquanto o outro time os ultrapassou e ganhou a corrida. A Yui ficou muito puta e ela não queria mais falar com essa amiga. Por semanas ela não falou com ela. A Yui lembra que ela foi parar num precipício onde elas costumavam se encontrar e a sua amiga não estava lá. Quando a sua avó ouviu essa história, ela ficou do lado da amiguinha que parou para ajudar o rapaz. A sua avó diz que a Yui gosta do perigo e que ela gosta de ganhar. Ela sempre gostou e sempre vai gostar. Mas vencer não é tudo. Para que serve a vitória se você perde todos os seus amigos? Com quem você vai dividir essas vitórias? A Yui ri e diz que a sua amiga é fraca, mas a sua avó diz que não é bem assim. Ela é exatamente o oposto disso, por sacrificar uma vitória para ajudar alguém que precisa. Empatia é o que nos faz humano e se você perder isso, você é apenas uma máquina que vence. De que adianta vencer o mundo se você perder a sua humanidade? A Yui percebe que a sua avó está certa, mas tem algo dentro dela que odeia perder. E se nega a perder. Algo que vai levar ela à sua vitória independente de qualquer coisa. Isso é uma coisa que leva à tona o pior que há dentro dela. Está na hora da corrida e Shinji já está tentando mexer com ela. Todo mundo quer o prêmio, mas ela precisa disso mais que nunca. Ela tem um trabalho como assistente de professora de inglês e isso mal dá para pagar as contas. Pior ainda para consertar a sua moto, que parece que está com problema. A moto dela costumava ter um som bonito, mas agora ela está com um som esquisito. Algo está errado. O barulho do seu motor não viaja pelo seu corpo da forma que costumava. Porém, ela está focada e não vai deixar o otário fazer ela perder a calma. Ela sorri quando escuta Shinji lhe xingar e dizer que vai derrubar ela. A Yui olha para ele e diz, Você vai tentar, mas vai bater e queimar assim que o fizer. Ela fala isso com o peso e certeza de uma maldição. Shinji diz que ela deveria ficar de fora e deixar os homens correrem. Ela sabe exatamente o que ele está tentando fazer. Ela apenas sorri, não enquanto eu estiver viva. A Yui olha para ele. A Yui olha para ele. Tudo estava levando para esse momento. O crescimento do personagem a ponto de se tornar maior que o mundo. Por mais que a cena tenha se repetido dez vezes, para a Yui perceber que era o certo de se fazer, o fato dela ir contra o seu maior objetivo pelo bem de uma pessoa que ela odiava emanou humanidade. No final, o vencedor ainda deu para ela o prêmio por ter ajudado Shinji. Durante o seu arco, a Yui demonstra algo que não estamos acostumados a ver na lore dos personagens, que é uma evolução de caráter. A Yui tem uma vida própria, ela tem um motivo para querer vencer, ela tem algo a provar. Ela evolui não só como atleta, mas como pessoa. E isso dá uma justificativa para ela ter os seguidores que ela tem no fim da sua jornada. A sua lore com a adição do seu amigo Hiro se torna algo além de mulheres vencendo no mundo machista, o que já é muito foda. Girl Power, baby. A Yui não está só no mundo machista, como num mundo com tradições velhas, e ela vence mesmo com todos os empecilhos. Ela é um personagem autoconsciente que tem alguma noção de que a sua maior qualidade pode ser a sua maior falha. Ela aprende no decorrer da história, e no final ela demonstra bondade, empatia e humanidade. Ela demonstra que antes de vencer as maiores corridas, ela já tinha espírito de campeã. Não só modelo de corrida, como modelo de pessoa. A lore da Yui deveria ser um modelo de lore para outros personagens, pois ela nos responde quem ela é, de onde ela veio e por que ela é um sobrevivente. Além de nos fazer torcer por ela onde ela estiver. Essa foi a lore da Yui, e se você gostou desse vídeo, você vai adorar a minha playlist com a lore dos personagens que está na sua tela agora. Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água, e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.